E agora o recado é pra você que adora ver os cavalinhos aqui no Fantástico todo domingo e que adora também mandar aquelas figurinhas no WhatsApp quando rola aquele gol do time do coração. Então, tem figurinhas dos nossos cavalinhos lá no WhatsApp da TV Globo. É só entrar no QR Code aqui da tela pra pegar lá as figurinhas dos clubes da Série A do Brasileirão, da Seleção e também do Esporte da Globo, né? Ah, e também dá pra acessar agenda de jogos, tabela de classificação e muito mais. Tudo na palma da sua mão. Conteúdo todo feito em parceria com o GE. Tá bem legal. E ó, vou ficando por aqui. Muito boa noite, boa semana pra todo mundo em casa, pra você também, Ana Paula. Que bom te ver por aqui. Beijão. Beijos, Cobar. Pra mim, sempre um prazer estar por aqui. O Fantástico tá terminando. Domingo que vem, a Poliana tá de volta. Pra você, uma ótima noite e excelente semana. E você até que tem talento, mas você precisa... Tchau.